Música O governo de Alagoas irá inaugurar uma nova unidade da Central Já no Estado na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto. A nova unidade estará localizada na Carajás Home Center, na Massagueira, município de Marechal Deodoro. Com essa Central Já, o Estado passa a contar com 11 unidades de atendimento ao cidadão em 7 municípios. A previsão é de que a nova Central atenda cerca de 39 mil requerentes em um ano de funcionamento. A unidade terá 10 guichês e oferecerá diversos serviços de órgãos como o Instituto de Identificação, Detran, BRK, Cine, Sebrae e Desenvolve. Música Música